Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, com dó, fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, com dó, fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais, a mais, a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também You say I'm alone, when I can't feel or think You say I'm strong, when I think I'm weak You say I'm held, when I am falling short When I don't belong, you say I'm yours And I believe, oh I believe, what you say of me I believe, oh I believe, yes I believe What you say of me, I believe